E atenção você pequeno empreendedor, o SEBRAE vai realizar um workshop com análise de dados e inteligência artificial para pequenos negócios. É de graça e a Mônica Hermílio traz todas essas informações aqui pra gente. Vamos acompanhar. Ter acesso a novas tecnologias hoje em dia é super importante, tanto no dia a dia, na escola, no trabalho, quanto para aquelas pessoas que são empresários. Aí você se pergunta, mas a minha empresa é de pequeno porte, será que eu consigo ter acesso? Será que eu consigo ter informações? Será que eu consigo implementar essas informações, essas tecnologias, como otimização em WhatsApp e várias outras tecnologias que envolvem inteligência artificial? Você se pergunta se é pra sua empresa. Mas aí a gente vai falar sobre um evento que acontece no dia 2 de setembro e que vem mostrando que sim, essas novas tecnologias e inteligência artificial é pro pequeno empresário também. Você tem uma pequena loja e quer implementar, mas não sabe por onde começar, vai entender e vai saber por onde começar agora, porque eu vou conversar com o gerente de gestão estratégica do SEBRAE, o Henrique Soares. Henrique, esse evento que vai acontecer em setembro é do pequeno ao grande empresário e o que é que eles vão conseguir encontrar e absorver de informação a respeito de tecnologia nesse evento? O evento é uma oportunidade que a gente está trazendo para demonstrar para os pequenos negócios que essas tecnologias são feitas para eles. Muito mais do que a concorrência livre na internet, por exemplo, ele consegue usar ferramentas de análise de dados de inteligência artificial para ele proporcionar o negócio dele, para ele poder cativar um cliente de um nicho mais específico, para ele poder tomar decisões mais inteligentes com referência ao próprio negócio. baseado aí em dados que vão dar a ele um lastro, uma veracidade muito maior dos resultados, vão dar resultados muito mais duradouros e sustentáveis. Então, com esse evento a gente está trazendo diversos parceiros que vão estar em duas mesas redondas tratando de dados e de inteligência artificial, mas que também vão estar nos intervalos fazendo tratamento direto com o pequeno negócio. As pessoas que estão assistindo a gente pensam, ah, mas esses cursos, né, essas imersões devem ser muito caras. Por isso que muitos pequenos comerciantes não têm acesso. Esse evento é gratuito? Isso. Pensando nisso, o evento está sendo gratuito, tá? Ele é um pontapé para uma série de eventos que vão acontecer em seguida, mas a gente quer sensibilizar esse público, demonstrar que essas ferramentas vão realmente gerar um primeiro impacto no seu negócio. A gente tem certeza que todos aqueles que participarem já vão sair de lá com a cabeça modificada em relação ao uso de inteligência artificial e análise de dados para os seus negócios. Henrique, como é que esses empreendedores, esses pequenos empresários vão poder ter acesso a esse evento? Como é que é feita essa inscrição? O evento acontece no dia 2 de setembro, lá no Hotel Hitz, tá? A inscrição é feita pelo DOT SEBRAE, tá? Então, é gratuito. Todos os empresários podem estar acessando, se inscrevendo. A gente tem vagas limitadas, então façam o quanto antes e que a gente vai conseguir também, posterior ao evento, estar alimentando todos vocês que se inscreveram de alguma forma para que a gente consiga melhorar a cultura analítica e melhorar o uso de inteligência artificial nos pequenos negócios. Obrigada pelas informações. Eu conversei com o Henrique Soares, ele que é gerente de gestão estratégica do SEBRAE. Então, tá aí o convite para você, pequeno empresário, que quer expandir ainda mais o seu negócio, que quer entrar no mundo da tecnologia, aproveitar essa oportunidade. Do bairro do Poço, Mônica Hermírio. Do bairro do Poço, Mônica Hermírio.